Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui tá falando que é o Pinguim, trazendo mais uma série de terror pra vocês. Rapaziada, hoje estou voltando na trilha da Macumba. Pra quem não sabe o que é isso aí, rapaziada, é uma floresta onde pessoas do mal, pessoas que fazem oferendas, uma coisa malinha, uma gira negra mesmo, e usam as pessoas pra realizar esse tipo de coisas. E esse local faz um ano, quase dois anos, que eu fui nesse local. Passa muito apuro, salvamos duas pessoas, uma criança e uma mulher. Se você não viu esse vídeo, corre no meu canal lá, pesquisa Tridamacumba pra aparecer pra vocês lá. É vídeo de quase dois anos atrás. E quem tá comigo hoje é o El, que tá no câmera. Fala, galera. O gringo. Boa, rapaziada, tamo junto. O William Kebber. Salve. E nós formamos os caçadores. E vamos entrar, porque, mano, faz muito tempo que nós não entramos nesse local. Muito tempo mesmo, quase dois anos. E como que tá lá? Será que as coisas parou? E aí, gringo? Ah, mano, sei lá. A gente tem que entrar lá pra ver, né? Realmente tá acontecendo lá. O negócio é sério, velho. Então, galera, nós vamos entrar hoje lá. Mano, a gente não tem aquela emoção de nada lá. Eu acho que isso foi embora. Mas por curiosidade, será que tem coisa lá dentro? Nós vamos ver isso hoje. Ó, vamos tomar cuidado aí, hein? Ó, rapaziada. Pra falar, gringo. Pô, vocês que nunca vieram aqui, mano, tem que ter a famosa filha da macumba. O bagulho é louco. É. O bagulho é louco, hein? Você viu que tinha um morrinho pra entrar ali, né? Ó, você tem... Tá com medo, né? Você tem noção? Não, não, nunca vi aqui, tá louco. Você tem noção? Olha a energia que tá aqui, só perto de uma porta, né? Como se fosse entrar, não tem na macumba. Então, mano, não vamos separar, tá? Aqui tem um monte de alibirina, aqui tem um monte de trilha. O gringo já passou por isso já. Há dois anos atrás, nós já vêm nesse local aqui já. Os povos daqui, que você vê alguém aqui, isso faz rituais, faz oferenda. E faz muitas coisas com pessoa humana. A gente já chegou, vê essa situação aí que tá acontecendo com criança. Foi só uma vez com criança e uma vez com uma mulher, né? Conseguiu salvar a tempo. Perto de uma árvore, uma árvore é como se fosse daqui até aqui, ó. Árvore mãe. Árvore mãe. Fica bem no centro dessa floresta. É onde que eles conseguem fazer mais coisas ainda. Certo. Então, se vocês verem... Então, por isso que a gente também resolveu chamar, né, mano? Pra gente estar em equipe completa. É, porque tá... Pra gente estar chegando nessa árvore, pra gente ver o que tá acontecendo lá. Porque é risco, beleza? Beleza. Ninguém separa. Ah, não, tá entrando, hein? Você pode perceber que a sensação aqui já é outra coisa. Pode parar, gringo? Pode parar aqui. Faz tanto tempo que a gente não vem aqui. A mata tá até fechada, a trilha. E a trilha tá tudo coberta, mano. Pelo mapa. Uhum. O El nunca vem, né, mano? Não, não. Aqui, ó. Já tá ali, mano. Faz bagulho louco aqui, hein? Já tá ali, tem um monte também. É, fica esperto, hein, gente. Porque se ainda existe trilha, alguém... Pera, 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 pera. Apaga a luz rapidão. O quê? Lá na frente, eu vi uma luzinha lá na frente, lá, ó. Olha lá. Lá longeão, lá. Apaga a lanterna, apaga, ó. Todo mundo. Olha lá, lá longeão, lá, uma luzinha. Tá bem longe, tá vendo? Oi, é lá na árvore mãe, mano. É alguém na trilha, mano. Então vamos lá. Pode ser alguém que tá fazendo alguma coisa. É, ó, querido. Oi. É na árvore mãe, mano. Pode ser. Tá fazendo algum... Um bagulho louco lá. Pode ser, não pode ser, vi. Porque a árvore mãe nem pode achar, não. Então vai. Pelo jeito que tá a trilha aqui, ó. Dá pra nós vir pelo rumo daquela luz que nós viu lá, ó. Ah, olha lá. Olha lá. Pra nós seguir a luz, meu irmão. Eu tô seguindo a luz, velho. Vai na frente aí, gringo. Eu passo as costas. Tem parado lá, gringo. Tem alguém lá. Se tem a luz no meio do mato. Tô morrendo de cachorro. Cachorro chorando, né? Parece que tá apanhando, né? É pra baixo aqui, meu irmão. Cuidado. Ó, não vamos correr, hein? Vamos tentar conversar. Se estiver fazendo alguma coisa, não vamos atrapalhar, não. Porque pra eles jogar uma maldição na gente é fácil. Não, mas é cada um com... Cada um com a sua religião aí. Isso aí. Só que esse cara aqui... Que anda vindo aqui nesse local... Relaxa aí que ele vem fazer maldade, irmão. Então é isso aí. Vamos lá, papai. Fica de boa, né? Não tem como não, que eu vou enxergar nada. Olha lá, um árvore ali, ó. Pera aí. Pera aí, mano. Parece que tem mais... Será que tem... Parece que tem bastante gente lá, pinguim. Não dá pra ver direito. Vai ter uma luz parada. Ah, será que só tem uma pessoa lá, mano? Sim, ô, não tem mais gente lá, mano. Ô, mas a luz não... A luz não movimenta, não, velho. Ô, xixi, xixi. Calma, velho. Calma, gente, calma, gente. Que pra galanteira, tá doido? Calma, velho, 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 velho. Pra galanteira, o caramba. Nossa, que grito janeiro, que grito feio. E agora, rapaziada? Vamos observar, velho. Se não encarta um homem aqui, vai broxar, não. Vai broxar, mano. Que se não ia não saber que tá vindo pra cá, velho. Pode ter mais gente que tá vindo pra cá, velho. Tá me funcionando. Não, vamos lá ver. Você acha que eu tenho medo? Tenho medo não, velho. Vai lá, corajoso. Vai lá, ô... Sai, sai, mosquito nojento. Vamos lá, só pra ver, mano. É que eu tô atrás de cima. Eu tô. Por segurança, eu vou esconder a arma, hein. O que esse cara tá gritando? Será que esse cara tá gritando pra soltar a gente? Ah, o outro tá fazendo... Ele viu como ele tá aqui. As lanternas, pinho. Eu já vi certeza que ele viu, né? Ele tá fazendo esse peori pra assustar a gente. Certeza. Mano, eu vou lá, velho. Vou bater de frente. Não, mas vai devagar, gringo. Gringo, vai assim não. É, ué. O cara tá fazendo alguma coisa, não sabe. Você vai meter a ferramenta na cabeça. É, mas você não sabe quem que é? Como vai ser a meter ferramenta de alguém que você não conhece? Se eu tiver amado, eu vou correndo uma hora dessa aqui. Pergunta daqui mesmo. Quem é você, rapaz? Vamos perto. É um pouco mais perto. Acabou o aterrico também. A energia tá ruim aqui, velho. Alguém tocou minhas costas, velho. Alguém tocou minhas costas, velho. Alguém tocou minhas costas, velho. Tá bom, velho. Alguém tocou minhas costas, velho. O que foi, gente? Vocês estão doidos, mano? Que louco, velho. Não estão doidos, não. Tá de brincadeira. Que brincadeira? Vamos, 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 vamos devagarzinho, mano. O cara, ele... Ele tá carregando alguma coisa. Ô, já sei. Pergunta aí, Gringo. Já sei, vai na frente. Você aí pergunta. Olha lá, gente. Ele tá carregando alguma coisa ali, ó. Ô, Gringo. O quê? Apavora o cara aí. Ele tá na mão. Sei lá, parece uma pessoa. Ele tá no pé. O que é aquele bagulho lá, irmão? Isso que eu só quero saber. Ele tá fazendo bagulho louco, velho. Ele tá andando. Ô. Ô, parceiro. Ô, doidão. Ô, fala com nós aqui. Gato comeu sua língua, rapaz. Calma, Gringo. A gente não sabe quem que é. Param aí. Vamos devagar, vamos perguntar alguma coisa. Ela é mais, tipo, inocente, velho. É perguntar alguma coisa assim. Pera aí, velho. Da violência. Por que ela tá armada lá? Ô, rapaz. Ele tá carregando aqui na mão. Você tá sozinho aí ou tem mais gente aí? Tá fazendo o que aqui sozinho? Estou vendo só ele, só. Ah, mano. Vamos chegar mais perto. Vamos lá, fica. Tem moleque. Calma, Willian. 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 Ô, Willian. Ô, Willian. Tem uma lanterna reserva. Vai, Willian. Caralho. Tem uma lanterna reserva. Vai, Willian. Acabou a bateria do meu. Ô, rapaz. Ele não agiu do local. Tá acabando com a bateria das lanternas. Mãe, ele tá com o pacão, viado. Cuidado. Vou gastar uma nova, rapaz. Ó, a gente é o YouTube, beleza? Eu já tava fixo que eu tava com a minha já. A gente não quer violência, não, hein? A gente não quer treta, não. Ó. Uma pessoa aqui, lipa. O que ele tá fazendo? Ele tá chutando, velho. Ele tá chutando uma pessoa lá. Gente, melhor não tem uma lá, gente. Não vai ver porra nenhuma. Não vai ser que nós ir lá, mano. Pra ajudar, velho. Vai que alguém tá correndo perigo, velho. Ô, rapaz. Ô, doidão. Aí, maluco. Ô, rapaz. Você tá ligado, meu irmão? Eu tô armado, hein? Quem tá virando no chão aqui? Mira lá no bagulho lá, rapaz. Tá até com medo já. Tá com medo aí, gringo. Ô, mas é uma porca que é vergonha, rapaz. Mas tamo aqui em quatro caras, irmão. Quatro não. Três e meio. O cara sozinho, mano. Não vai afinar. Vamos chegar perto dele, hein? Então vamos lá. Não tem medo, não. Vamos lá. Só porque o cara tá com faca. Vamos lá, então. Vamos lá. Não tem facão, não, filho. Vamos lá. Ô, rapaz. Vai lá. Olha, doidão. Ô, cê é mudo? O gato comeu sua língua? Ô, vai que tá na minha orina, ó, mano. Ô, mas não, cara. Deve ter pra se virar. Você vai ver que tá sozinho, tá sozinho, não, filho. Tem uns bagulho que acompanha ele, tá louco? Ô, rapaz. Ô, parceiro. Ô, irmão. Quem que é que tá aí no chão, aí? Por que que cê tá dando de máscara, aí? Quem que é essa pessoa que tá no chão, aí, mano? O que cê fez com essa moça, essa pessoa, aí? Caralho, ia cobre. Vai, 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 vai. Caralho. Caralho. Legenda por Sônia Ruberti